As crianças ficaram sem trabalho, não podíamos aglomerar, então nós fomos uma das classes mais prejudicadas durante esse período. Esse projeto veio para dar um suporte para os artistas recomeçarem aí no mercado de trabalho. Então por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse projeto lindo, que é da Secretaria do Estado da Cultura do Paraná, por intermédio e patrocínio da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal. Então para a gente é um momento muito especial estarmos aqui na cidade de vocês, essa cidade tão bacana, tão bonitinha, tão bem.